Olá, está começando o Vida de Startup, um programa original NeoFeed que fala sobre os desafios e as belezas de ser uma startup. Eu me chamo Vitória Fernandes e hoje recebo Sandro Reis, ele é CEO e cofundador da OpenCo, uma fintech de crédito sem garantias reais que já captou 220 milhões de dólares com gigantes como SoftBank e Banco Mundial. Seja muito bem-vindo, Sandro. Obrigado, Vitória. Oi, tudo bem? Tudo certo, vamos lá então. Sandro, a OpenCo começou muito forte no mercado de crédito e em 2022 ela passou por um problema pouco estrutural ali, né, que a gente pode dizer. Como foi esse perrengue? Conta pra gente. Bom, a gente, a OpenCo nasceu da fusão de duas empresas em 2021, né, a Geru, que foi a empresa que eu fundei, com a Rebel, que era o nosso maior concorrente. Em 2021 a gente captou duas rodadas no mesmo ano e entrou numa trajetória de crescimento muito grande. A gente opera no mercado de crédito sem garantia, né, 2021 foi um ano onde o mercado se comportou de um jeito muito atípico, né, os juros estavam baixos, os bancos digitais estavam entrando no mercado muito capitalizados e os grandes bancos estavam concedendo muito crédito por causa da renda do brasileiro que estava alta ainda na saída daquele primeiro ciclo da pandemia em 2020, né. E a gente passou por um momento onde a gente estava ao mesmo tempo fundindo duas empresas, recebendo aportes grandes e uma pressão muito grande pra crescer, e num ambiente onde tinha muito capital disponível pra fazer crédito, né, que é o... A gente precisa sempre comprar dinheiro, né, pra poder emprestar dinheiro, né, a gente tem esses dois lados do nosso negócio. E o mercado em 2022 virou e mudou da água pro vinho, né. E aí a gente estava com uma equipe grande, com um grupo de gestores e pessoas que não estava preparado pra trabalhar de forma enxuta, eficiente com aquela cultura de empresa que está começando, né, porque a gente já tinha começado muitos anos antes, já tinha profissionalizado a gestão, já tinha várias camadas de pessoas na empresa. E a velocidade com que o negócio estava era tão grande que a gente entrou no ano de 2020 com muito crédito na rua, com um juro muito baixo, e como a empresa estava gastando muito, né, e tivemos que fazer um freio de arrumação muito duro no ano de 2022 pra garantir que o dinheiro que a gente tinha, que o caixa que a empresa tinha captado naquele período, ia ser suficiente pra empresa sair do outro lado, né, de uma crise que a gente não sabia muito bem quanto ia durar, né. Sim. E no final de 2022, a gente começou a perceber que o que a gente tinha feito ia dar resultado, e que 2023 já ia ser um ano melhor, mas que a gente ainda tinha alguns desafios grandes pra resolver, e a gente, numa coisa pouco convencional, a gente fez mais uma operação de fusão com a Biscapital, que era uma empresa que eu já conhecia há bastante tempo, cujos fundadores eram pessoas que eu admirava muito, e acho que a admiração era recíproca, né, e a gente já se conhecia bem, porque eu acompanhava a trajetória deles faz tempo, e a Biscapital fazia quase a mesma coisa que a Geru fazia, a Geru que é a nossa marca pro cliente, né, a Geru trabalha com pessoa física, e a Biscapital trabalha com pequenas e médias empresas, né, então, nessa fusão a gente aumentou o tamanho do nosso mercado, a gente combinou duas empresas que estavam saindo de perrengues razoáveis, que tinham tido que reduzir quadro, tinham tido que reduzir o volume de negócios, que tinham um histórico muito bom de performance até 2022, mas em 2021, 2022, tiveram alguns momentos que a performance não foi boa, né, e a gente, junto, fez um plano pra virar a empresa e focar no que era o nosso core, né, do nosso negócio, que é fazer crédito digital, né, e criar novas avenidas pra empresa poder crescer quando a crise acabasse, né, que não ia ser em 2023, então a gente passou o ano de 2023 inteiro trabalhando em preparação pra um momento seguinte que chegou agora em 2024 e 2024 tá sendo um ano super bom pra gente. Perfeito, você comentou um pouco sobre essa reestruturação que foi preciso fazer na companhia lá em 2022 até antes dessa nova fusão, dessa nova aquisição, e a gente sabe que era um momento muito complexo pro mercado em geral, pro mercado de crédito, pras startups como um todo. Quais foram as maiores dificuldades de conseguir reestruturar a empresa nesse momento? É, eu acho que as dificuldades foram várias, né, você, você, numa startup, você sempre vive de tentar resolver um problema que alguém tem, né, você nasce, as empresas nascem pra resolver um problema e pra tentar solucionar esse problema pros seus clientes, né, e quando você tá crescendo, é muito natural você se sentir bem com aquilo, né, e toda equipe se sente bem com aquilo, porque você tem um propósito, você tem um modelo de negócio, você tá crescendo, você tá atendendo teus clientes, né, você tá provando que o teu proposta de valor, funciona, é, e quando você tem um momento de revés, a moral da equipe fica muito abatida, né, então eu acho que o maior desafio desses ciclos, né, além de ser muito duro, né, ter que reduzir a equipe em alguns momentos, ter que descontinuar projetos super bacanas, que eram projetos de longo prazo, que não iam se pagar no curto prazo, né, então esses são todos os desafios, mas eu acho que manter uma equipe funcionando e motivada diante de um cenário onde tudo tá mudando e o futuro é incerto, é, talvez tenha sido o maior desafio ao longo desse, desse processo, né. Maravilha, e aí vocês passam por essa nova união, né, nessa tentativa de reerguer duas companhias, como você falou, e agora trabalhando tanto com empresas quanto com pessoas físicas, e como que foi criar essa nova empresa do zero, basicamente, porque vocês reestruturaram eles também, quais foram as possibilidades e oportunidades que você via naquele momento e o que que se concretizou de fato? Não, é super boa a pergunta e dá pra levá-la por vários caminhos, né, mas assim, a gente quando fez a fusão da Geruco Abis Capital, né, a gente tinha uma eficiência enorme que a gente enxergava nessa combinação, porque as duas empresas faziam coisas parecidas pra públicos diferentes, e, portanto, a gente tinha a capacidade de juntar as nossas plataformas, os nossos times, os nossos back-offices, pra fazer uma estrutura mais enxuta e com um volume de negócios maior e um mercado endereçável maior, né. E, então, esse é um ângulo, assim, de uma coisa que a gente viu e que deu super certo, nesse sentido funcionou super bem. A outra coisa que a gente viu é que o propósito das duas empresas tinham uma semelhança grande, então, a Abis Capital que nasceu pra apoiar empreendedores e pequenos empresários, né, e a Geruco que nasceu pra apoiar pessoas que tinham planos, né, não que estavam usando crédito de qualquer jeito, né, a gente tem um propósito comum que é trabalhar com as pessoas que estão comprometidas com o seu próprio futuro, né, então, esse princípio, né, de, olha, a gente acha que crédito é fundamental, a gente começou no mundo de crédito digital porque crédito digital era a única, né, você tem, o crédito ele tá lá no meio, né, entre pagamentos de um lado, ativos reais, garantias de outro, né, e o crédito é uma forma de fazer um fluxo de caixa futuro, né, financiar ou pagar por um consumo ou uma compra de uma coisa no presente, né. E isso é fundamental pras pessoas que têm planos pro futuro poderem antecipar as suas demandas, né, então, se você é um empresário, você tem que comprar estoque, você tem que comprar produtos, você tem que contratar equipe, investir em tecnologia, enfim, tem vários motivos que te fazem gastar dinheiro antes de ganhar, mas você sabe que você vai ganhar dinheiro depois, você tá comprometido com isso e você vai pagar de volta quem te emprestou o dinheiro pra fazer isso, né. E no mundo da pessoa física também, você tem pessoas que consomem crédito de um jeito super saudável e você tem pessoas que consomem crédito de um jeito menos saudável, né, que não tá fazendo muita conta, usam o crédito pra satisfazer uma necessidade de curto prazo sem ter nenhum plano futuro de como vai pagar aquilo, né, e a gente nunca quis alimentar esse ciclo vicioso do crédito, né, da pessoa que se endivida, gasta um dinheiro que depois nem lembra mais aonde gastou e isso... Então, eu acho que a gente tinha uma ética de trabalho, uma cultura e uma vontade de resolver problemas que eram parecidos nos clientes de PME e de pessoa física, né, embora com características muito diferentes. Então, eu acho que esse é um outro lugar que a gente acertou bem a mão porque a gente consegue hoje trabalhar todo mundo com a visão de que a gente tá fazendo a coisa certa pros nossos clientes nos dois... nas duas frentes, nas duas marcas. E passado 2023 dessa fusão, que momento que vocês estão hoje? e como você vê, em geral também, o momento do mercado pra crédito? Que a gente sabe que hoje nós temos taxas mais altas de juros, então não é aquele 2021 com muito dinheiro disponível. Como você vê o mercado nesse momento? É, eu acho, assim, só pra também dar uma perspectiva, né, o mercado de crédito sem garantia é um mercado de mais de 2 trilhões de reais ano, né, só o sem garantia, né, então é um mercado muito grande, ele existe em todos os lugares do mundo, e em momentos de juros alto, como agora, ele é um mercado que tem menos atratividade pra investidores, porque os investidores têm muitas opções, né, em momentos que os juros caem, o mercado de crédito vai começando a atrair cada vez mais capital de investidores, mas aí estamos falando de investidores em crédito, não investidores nas empresas, né. O juro alto tem um efeito sobre os investidores em capital, né, em equity, que é mais de longo prazo, é diferente. Então, mas hoje é muito difícil captar recursos, né, pra uma empresa num ambiente de crédito, precisa ter muita segurança do que você tá fazendo, muito track record, muita confiança e habilidade técnica, né, pra comprovar pros investidores que são sofisticados, né, e que ainda operam nesse mercado, que você tem condições de fazer um crédito diferenciado, que você usa tecnologia, usa ciência de dados pra fazer um underwriting, né, que é a decisão de crédito mais eficiente, e é legal, né, que o podcast aqui é sobre perrengues, né, e eu tava vindo pra cá pensando, né, o crédito sem garantia, ele é construído em cima dos perrengues, né, porque cada vez que você erra alguma coisa, a tua geração seguinte de modelos e de políticas é mais poderosa, porque você treinou ela com o que deu errado, né. Então, eu acho que pra você trabalhar nesse mercado tem que ter muita resiliência e tem que ter uma mentalidade de crescimento sempre. Então, o que deu errado no passado não vai dar errado de novo. Outras coisas vão dar errado, né, mas não o que deu errado no passado. Então, eu acho que essa convicção e essa resiliência são super importantes, mas o mercado de crédito é enorme. Sim. E eu acho que tem muitas oportunidades hoje no mercado e a gente tá explorando elas com várias iniciativas diferentes que são super interessantes, né, porque quando a gente começou em 2013 na Geru e em 2016 na Biscapital, o crédito livre, o crédito sem garantia nenhuma, o crédito clean, era praticamente a única modalidade de crédito que existia aonde você podia, de fato, ser totalmente digital, ser uma empresa totalmente digital. e tem várias histórias gozadas aí, né, assim, antes de começar eu falei com várias pessoas que trabalharam no Banco Central, foram altos executivos de banco, né, me educando, né, sobre o mercado, e todo mundo dizia que eu ia quebrar, que o brasileiro não pagava, que não sei o que, e estamos aí, dez anos depois, é... Essa é uma questão interessante até. Funciona, né? Sim. A inadimplência, né, é uma questão no dia a dia do brasileiro que não dá pra deixar de lado, principalmente com uma empresa de crédito, né, então é entendível esse pensamento inicial que você recebeu dessas retornos das pessoas, e é uma questão efetivamente, né? É, mas ao mesmo tempo, toda população que tem um grupo de inadimplentes, tem um grupo de pessoas que estão pagando. Sim. E a tecnologia, ela permite que você esteja próximo o suficiente dos clientes pra saber quando é uma hora onde ele tá usando o crédito da forma adequada ou não, e o mundo de ciência de dados evoluiu muito com machine learning, com AI, né, foi ganhando um poder analítico muito grande pra você entender quem é o cliente que paga, quem é o cliente que não paga. E junto com isso, você tem um universo de dados que vem melhorando também, né, então você tem cadastro positivo, você tem Open Finance, e outras coisas que permitem que você tenha uma leitura melhor da realidade de capacidade de pagamento do cliente, de endividamento, então isso tudo é muito mais transparente hoje do que era quando a gente começou, mais fácil de trabalhar nesse sentido, e é um mercado muito grande, a gente tem uma população economicamente ativa gigantesca no Brasil, são mais de 100 milhões de pessoas, né, e por mais que você tenha um volume alto de pessoas inadimplentes, você tem um volume alto de pessoas que não são inadimplentes, né, então nosso projeto de achar quem são as pessoas que estão comprometidas consigo mesma, com o seu futuro e que têm comportamentos condizentes com isso, né, ele funciona muito bem, eu acho, ele tem aderência e tem muito mercado. Com a digitalização dos pagamentos, né, que veio com o PIX, né, e agora mais recentemente a criação de categorias de colateral digital, né, como recebível de cartão, como FGTS, e outras várias iniciativas de digitalização de garantias, né, o nosso universo ficou bem mais rico no sentido das possibilidades que a gente tem para atuar com os nossos clientes, né, e uma das nossas grandes iniciativas que agora está super se pagando, né, se justificando, é que a gente investiu muito em integrar com parceiros no B2B, né, então o nosso produto de financiamento de compras, né, para pessoa física, ele, que é um crediário, o buy now, pay later, né, como se chama hoje, ele é um produto que a gente investe nele desde 2021, já tinha até iniciativas antes de 2021, mas em 2021 a gente começou um investimento forte nele, e ele é um produto que bebe em todo o aprendizado de 10 anos que a gente teve dando crédito num ambiente de mar aberto, sem nenhum tipo de controle sobre o que o cliente ia fazer com aquele dinheiro, né, então o contexto, né, para quem gosta do assunto, né, o contexto do uso daquele crédito é super importante para o risco, né, então você estar no ponto de necessidade do cliente é super importante para você minimizar o risco da inadimplência e ao trabalhar com parceiros a gente está sempre usando um universo de dados específico daquele parceiro, daquele contexto, daquele lugar que ajuda a gente a tomar decisões cada vez melhores de crédito, né. Você comentou também um pouco sobre esse buy now, pay later, que ele é muito forte lá fora, até pela questão de cartão de crédito, que é um pouco diferente da nossa, mas vocês receberam recentemente uma chancela, né, uma aprovação com uma nova parceria com a Amazon para fazer esse sistema dentro do e-commerce deles, e essa é a nova aposta da Open no momento. E além da Amazon a gente tem uma série de parceiros com quem a gente já vinha trabalhando há vários anos e outros parceiros que estão entrando agora na plataforma, né, e com cada parceiro a gente tem um processo de construir uma experiência de uso para os clientes dele, né, do parceiro, que seja boa e que, no fundo, ajude os clientes a consumirem melhor e de forma mais saudável dentro do ecossistema daquele parceiro, né. Então, estamos bem animados com o negócio de buy now, pay later, não é a única frente de trabalho para a gente. E para fazer todas essas inovações que vocês têm investido ao longo do tempo, é preciso muitas vezes captar no mercado, pegar investimento no mercado, e vocês fizeram isso de uma forma super bem sucedida até o momento, captaram 220 milhões de dólares, com nomes fortes, como SoftBank. Me explica um pouco como foi a dificuldade de conseguir esse investimento. É, ótima, ótima pergunta, né, quantas horas a gente tem. É, o, assim, a Geru começou em 2013 sem nenhum investidor, né, e era um grupo pequenininho de pessoas, eram uns três, quatro pessoas construindo uma ideia. A gente levantou capital pela primeira vez com um grupo de investidores anjo, no final de 2014, um pouquinho antes de entrar no ar. Tá. Porque a gente precisava de capital para emprestar e para começar a girar, né. E nós fizemos vários ciclos de captação, mas sempre captações pequenas. Até o ano de 2019, a gente fez sempre captações pequenas com um grupo de investidores anjo ou early stage que estavam acompanhando a gente. Quando a gente entrou em 2019, a gente estava performando super bem e crescendo. E o nosso negócio, ele tem uma característica que quando ele cresce, ele precisa de capital. Porque por mais que a gente use capital do mercado de capitais para emprestar, né, a gente capta dinheiro e empresta dinheiro, a gente sempre tem que colocar um pouco de capital nosso junto. E tomando risco para alavancar esse investimento do mercado de capitais. Então, a gente já captou muitos recursos, além da empresa, a gente captou muitos recursos no mercado para poder emprestar. A gente já fez 5 bilhões e pouco de crédito. E esse dinheiro não é todo do nosso balanço. Sim, sim. Sempre teve um desafio de atrair investidores de venture e de growth, porque o nosso negócio tinha um componente muito grande de risco de crédito. E esse não é um investimento típico para um VC. Ainda assim, em 2021, a gente... Desculpa, a gente disse em 2021. Em 2020, a gente conseguiu, ainda na Geru, uma rodada de investimentos com investidores já de growth de VC. Só que veio a pandemia, antes dessa rodada acontecer. E aí passamos por um baita de um perrengue, mais um. E quando a gente precisou lidar com isso, a gente acabou levando a empresa para um equilíbrio financeiro, que é uma coisa que a maioria das startups procuram. Mas a gente sabia que se a gente voltasse a crescer, o equilíbrio financeiro saiu pela janela de novo, porque o nosso negócio consome muito capital. Sim. E no final de 2020, começo de 2021, a gente fez uma primeira rodada com investidores institucionais maiores, junto com a fusão com a Rebel, que trouxe alguns investidores institucionais que já estavam lá também, no Capital e Boldela. E no final do ano, a gente fez uma rodada bem grande com outros investidores institucionais. E aí, junto com as fusões, quando você pega e junta a Rebel, tinha captado dinheiro. A Boleto Flex, que foi uma outra empresa que a gente adquiriu no meio do caminho, também já tinha captado algum dinheiro. E aí a Biscapital já tinha captado algum dinheiro. Então, quando você soma tudo... O saco fica verde ali. A gente tem um monte de investidores. Perfeito. E já captou bastante dinheiro. Aí a gente teve muita sorte de ter captado no final de 2021, antes dessa virada de mercado. Porque os nossos investidores que investiram naquele momento, eles entenderam... Isso foi muito bom, porque são bons investidores. Eles entenderam que a realidade da empresa não poderia ser aquela que eles tinham investido. Porque o mercado de crédito já virado de ponta cabeça, logo depois do investimento. Então, a gente fez um plano que implicava em a gente sobreviver os próximos dois anos e chegar em um equilíbrio de caixa de novo ao final desse período, que é o que a gente executou e está executando agora. Nós sabemos que 2024 não é nenhum 2021, que tinha aquela quantidade de dinheiro absurda no mercado. mas muitas startups que podem estar ouvindo a gente também querem ter essa experiência de captar dinheiro com grandes investidores. E que dica você dá para elas que estão tentando hoje para que elas tenham sucesso ou passem por menos problemas que as startups lá do passado passaram? Eu acho que em um momento como esse, onde tem pouco capital disponível, que não é bem verdade, tem bastante capital disponível, especialmente para empresas em estágios iniciais. Mas em momentos que tem pouco capital, as empresas precisam se obrigar a fazer mais com menos. Que é uma coisa que toda startup tem que fazer. E eu acho que captar dinheiro muito cedo não é necessariamente a melhor coisa. É claro que quando você precisa contratar gente que traz um skill set que você não tem, uma habilidade que você não tem na empresa e precisa. Ou quando você precisa montar alguma infraestrutura que é fundamental para o teu negócio. Ou você precisa adquirir um contrato ou um conjunto de clientes que vai te exigir um capital de giro que você não dispõe. Capital recursos é uma necessidade e tem que ser feito. E se eu puder dar uma dica para quem está atrás disso, é procurar investidores que realmente entendem o teu modelo de negócio e que estão comprando a realidade da tua empresa e não um sonho. Porque você dizer para um investidor o que ele quer ouvir pode garantir o teu investimento. Mas não vai garantir uma sustentabilidade da tua relação com aquele investidor. E a verdade é que ao longo da história, pelo menos da nossa história, a gente teve que passar por muitos perrengues com os nossos investidores. E tem investidores de boa qualidade, que são inteligentes, que estão comprometidos com o negócio, faz a maior diferença. Então, dinheiro não é tudo igual, só pegue o dinheiro que você precisa e para fazer bom uso dele, toma cuidado para não para não desperdiçar nenhum tostão, não deixar que ninguém desperdice e escolha investidores com quem você quer se relacionar, com quem você quer estar no longo prazo, porque você vai conviver muito tempo com os seus investidores. Sandro, nosso programa está quase chegando ao fim, mas eu queria que você me contasse até um exercício mental aí. O que você diria para o Sandro, que começou a gerular atrás, ou que na época mesmo, quando estava pensando em empreender, o que você diria para ele fazer diferente, que dica você daria para que ele tivesse menos problemas nesse caminho? Eu diria para não tentar fazer perfeito o tempo todo. Isso é uma coisa bem pessoal mesmo. Sim, é isso mesmo. Eu trabalho muito, eu trabalho muitas horas e eu sempre quis fazer as coisas de um jeito que elas funcionassem sozinhas, que elas fossem automáticas, que elas fossem perfeitas. E nesse sentido, a gente fez muitas vezes esforços grandes em coisas que não se provaram, não deram certo, ou que podiam ter sido testadas de um jeito mais simples. Então, eu acho que tinha, num primeiro momento, por conta de ser um negócio regulado, um negócio com concorrentes muito pesados, muito grandes, e que mexe com dinheiro e que tem questões de segurança e tal, a gente foi para um perfeccionismo adequado para lançar a empresa. Certo. Tanto que a gente, todo dia, achava que alguém ia lançar uma empresa antes da gente que fazia a mesma coisa e passamos um ano e meio com essa paranoia de todo dia tentar colocar no ar porque a gente achava que alguém ia fazer antes da gente. Então, eu acho que o perfeccionismo fez bem naquela fase, porque fez com que a gente lançasse um negócio com segurança num ambiente onde não tinha segurança jurídica, não tinha... Era muito inovador o que a gente estava fazendo naquela época, né? Então, eu acho que foi super bom. Mas depois, em outros momentos, com equipes maiores e tal, você aprender a... testar com um produto minimamente viável as tuas ideias, né? e ter essa cultura de testar, aprender e tal, ela não é muito compatível com o perfeccionismo total. Então, precisa... Essa seria a dica que eu daria para mim mesmo. Nesse caso, o feito é o melhor do que o perfeito. Feito é melhor do que o perfeito em... 85% das coisas. Tem certas coisas que precisam ser perfeitas, né? Especialmente quando você trabalha com dinheiro, com mercado regulado, tem coisas que não basta estar feito, tem que estar perfeito mesmo. Mas tem outras que não. Tenho certeza que os nossos ouvintes conseguem pegar dicas maravilhosas nesse nosso papo. E te agradeço demais pela presença. Espero que a gente possa contar com mais novidades da OpenCore em breve. Lembre de nós para contar novidades por aí. Pode deixar. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. E conta comigo também. Se eu puder ajudar no futuro, eu estou aqui. Eu que agradeço. Obrigado. O Vida de Startup de hoje chegou ao fim, mas para continuar de olho em outros programas do Nelfeed, basta acessar o nosso site ou acompanhar as nossas redes sociais. Te vejo em breve. Tchau, 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 tchau.